Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turo de Demósteres Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como são usadas as alavancas no Jiu Jitsu, certo? Então fica ligado aí, na sequência eu vou te explicar isso, então bora lá Pessoal, alavancas, o que nada mais é, tipo, são coisas que você usa Como eu estava no Jiu Jitsu, era um esporte em teoria, tipo, aquela frase famosa, né? O fraco tem chance de vai ser mais forte através do Jiu Jitsu Porque muitas vezes, pessoal, lógico, se você é um cara forte, técnico, você vai sobressair contra outros caras Mas se você tem uma técnica boa e uma força razoável e sabe usar seu peso e o peso do oponente contra ele mesmo Pô, você consegue um cara de 60kg ganhar um cara de 100kg, mais de 100kg Certo? Por quê? Porque através das alavancas, você vai usar, às vezes, o peso É aquele lance, tipo, você pegar uma pedra pequena, aí bota uma madeira, encaixa na pedra maior E consegue levantar ela, porque você for lá com sua mão e tentar levantar ela Entendeu? É a mesma coisa disso, tipo, sempre o Jiu Jitsu em si Como são usadas as alavancas no Jiu Jitsu em pé e no Jiu Jitsu deitado, né? No chão A parte do solo Porque em pé, pelas quedas, você pode, tipo Você vê, se você pegar um cara e tentar levantar ele Ele tá longe de você, tipo, e o cara tá aqui Você pega o cara aqui e tenta levantar É muito difícil Mas se você, tipo, abraça o cara, né? Trabalha o dual gloss e encoste seu quadril no quadril dele O seu centro de grávida, no centro de grávida dele Vai ficar muito fácil, você vai conseguir projetar ele Através do seu braço, seu quadril e sua perna Lembra o que eu falei dos pontos de apoio? É até aquela famosa frase Essa frase, eu não sei de quem é, mas é de um filósofo, se eu não me engano De um físico, alguma coisa assim, tipo Que se você me dá uma alavanca, aquele ponto de apoio Eu consigo mover o mundo, alguma coisa assim Porque, tipo, as alavancas vão ser no seu corpo todo Então, a alavanca é muito isso, pessoal Imagina, você tá no armlock, encaixado Aí você tenta puxar ali Não na mão, como é o certo Estourar, você vai no cotovelo É muito difícil estourar ali, por quê? Porque você não tá dando um espaço De uma alavanca Agora, se você for no braço dele Quando ele se segura aqui Aí você tem uma alavanca de puxar Que vai ser seu quadril, sua perna e sua mão Entendeu? Porque se você for fazer, ó A alavanca vai dar a barrigada com o quadril finalizando Então, a alavanca é basicamente isso São apoios que você usa Pra tentar distribuir a força, entendeu? Usar a sua menos força, melhor dizendo Porque muitas vezes você vai ter que usar uma força muito grande E através das alavancas Você meio que diminui o gasto de força Você vai usar um pouco de força Mas bem menos que você não tivesse a alavanca Entendeu? Então, esse é o princípio da alavanca É um videozinho curto Depois eu trago um video no tatame mesmo Explicando na prática isso pra vocês Beleza, tá bom? Mas, pra não perder o próximo video Se inscreve no canal aqui, certo? Ativa o sininho, é muito importante Também deixa o like É muito importante deixar o like Você nos fortalece muito Muitas redes sociais, tá aparecendo aqui, ó Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Também todos os patrocinadores que aparecendo aqui pelo video Que ajudam o canal Tá aqui na descrição do link do Instagram deles Vai lá dar uma aula pra eles Beleza? Tamo junto Us Tchau 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 Tchau